Atenção, vou aparecer ao voto Michel Gilson Feitosa Fernanda Henrique da Silva Você primeiro, voto Luiz Guadani e Jean Carlos Martins Vou aparecer ao voto Vamos trabalhar aí Vamos trabalhar aí Eduardo Saquician, equipe Brother Rouge E Alain Pereira de Souza, equipe Setembro Aparecei a área de pesagem, coordenador de número 2 Alain Pereira de Souza e Eduardo Saquician Silva A área de pesagem, coordenador de número 2 Você no controle sempre, lembra? Trabalho com o todo Isso, isso, isso Arruma a calça, juiz Isso, continua, continua Bora, 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 bora Uva, bora, bora Uva, bora, bora Uva, bora Bandei a pressão dele Calma, bandei a pressão dele Sai no B Bora, 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 bora Agora que deu dois minutos, Roques Mobilidade Adivinista agora, professor Bandei a pressão dele Só de misturar agora, professor Só de misturar Vem, meu pôr Como é? O controle é seu Para, Roques Bora Tá frio, tá frio Vamos, vai, tá frio Vamos, vai, tá frio Atenção, Jean-Payro Martins Com parecer área de premiação Diego Cruz de Sousa Alexandre Lissosa Moraes Área de concentração Fundo golega do primeiro cinco Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Faisão e Caruso Adore se a área de concentração Fundo golega do primeiro cinco Ele morreu, Robson! Ele morreu, Robson! Isso aí! Foi tão sério, Robson! Tranquilidade! Isso! Passa pra Jobson! Passa pra Jobson! Faltam os dois da Raspóis! 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 Faltam os dois da Lígia! Vai pra Raspóis! É só! Continua ele! Continua ele! Já decim que tem mais luta! 10 grita agora, Robson! Vamos lá, Rafa, de novo! Volta dois minutos! Traga esse 4 mil. De novo! De novo! Pegaram na calça agora e passam. Passam de novo! Passam aí! Passam de novo! Administra o corpo mais. Isso! Quase, Rafa. Ele já tá cansadinho. O homem tá entregando, Rafa. Que pôde finalizar, velho! Ele já tá cansadinho, professor. Éééé! Pissão! Deixa ele tirar! Agora é fora! Agora é fora! Pissão! Agora é perto, professor! Procassão! Friando um roque, professor! Professor! Chegou em casa lá! Estão chegando, tio! Não precisa mais de nada, só segura. Não precisa mais de nada, só segura. Não precisa mais de nada, só segura. Não precisa mais de nada. Não precisa mais de nada.